Os incas, maias e sumérios não estão sozinhos quando os assuntos são os enigmas das civilizações antigas. Quase ninguém ouviu falar, mas a cidade perdida de Akagor é um dos mistérios mais intrigantes da floresta amazônica. Você acredita que é possível existir povos escondidos na Amazônia, vivendo em lugares inóspitos, inclusive no subterrâneo da floresta, bem longe da civilização, e que existem pirâmides e ziggurates ocultos em meio à vegetação? Hoje, aqui no canal Terra Pulando Evidências, você vai saber um pouco mais sobre a misteriosa cidade subterrânea da Amazônia. Confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Na década de 70, um misterioso homem chamado Tatum Kanara confirmou para vários especialistas que fez parte de uma antiga civilização e que viveu por longos anos na misteriosa cidade subterrânea de Akagor. A primeira vez que a história sobre a cidade perdida se tornou conhecida mundialmente foi através do livro As Crônicas de Akagor, do jornalista e explorador alemão Karl Brugger. Foi durante uma viagem à Amazônia que o explorador alemão se encontrou com Tatum Kanara e decidiu documentar e contar a sua história para o mundo. Desde então, histórias e especulações habitam o imaginário de pessoas da região e de fora do país. No livro, o jornalista relata com riquezas de detalhes as histórias contadas por Tatum Kanara sobre sua antiga tribo, os temíveis Uga Mongulala. Muitos dos eventos narrados pelo misterioso homem coincidiram com eventos mundiais e deu a entender que mesmo depois de milhares de anos, ainda era possível encontrar vestígios da antiga civilização. Ele relatou que o seu povo foi escolhido por entidades misteriosas para guardar e registrar em segredo eventos futuros que acontecem hoje no mundo da superfície. Tatum Kanara relatou que quatro desses seres misteriosos haviam sido mumificados e foram colocados em quatro grandes colunas de pedra que estariam na entrada da cidade perdida. Ainda mais curioso que a própria cidade perdida, são esses seres misteriosos que segundo o relato, possuíam seis dedos em cada membro. E o mais assustador, não possuíam aparência humana. De fato, nunca houve registros ou imagens do local e a lenda começou a ser esquecida por longo tempo. Mas na década de 80, tivemos uma reviravolta no caso. Três pessoas que iniciaram uma expedição para encontrar a misteriosa cidade de Akakor foram mortas. Elas estavam acompanhadas pelo próprio Tatum Kanara e nunca mais retornaram para suas casas. O misterioso homem disse que nunca havia visto as cenas de morte das vítimas, sendo uma delas o pesquisador suíço Herbert Warner. Os mistérios sobre a cidade subterrânea perdida de Akakor só aumentaram com a morte do jornalista Brugger no Rio de Janeiro. O autor do livro foi misteriosamente assassinado em uma praia do Rio de Janeiro e o autor do crime nunca foi descoberto. Dizem que em 2008, o próprio Steven Spielberg e Harrison Ford estiveram na região e serviu de inspiração para o quarto filme da série Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal. No filme, eles adentram no subterrâneo da floresta e visitam uma pirâmide que recebe o nome de Akakor. Estaria a ficção arqueológica se inspirando no mundo real? No filme, existe uma comandante do exército alemão nazista e ela usa todos os meios para ter acesso ao local, para adquirir os tesouros e obter o conhecimento desses seres intraterrenos. Estaria Steven Spielberg usando de um meio subliminar em seu filme para nos dizer que realmente os nazistas estiveram na Amazônia em busca da cidade perdida? Há relatos que muitos aventureiros morreram ou desapareceram na grande selva brasileira procurando pelas ruínas de Akakor em busca de tesouros. Para você ter uma ideia do que estamos falando, O próprio Mark Zuckerberg usou a sua empresa, o Facebook, como fachada e enviou dezenas de seus funcionários para a Amazônia em busca da cidade subterrânea de Akakor usando a desculpa que iria fazer apenas um documentário. Mas, na verdade, estava atrás dos tesouros escondidos no subterrâneo da cidade assim como no filme Indiana Jones. E, muito provavelmente, manter contato com esses seres intraterrenos. Paraná. Paraná, Paraná Transcrição e Legendas por Quintena Coelho